Música Vou botar no YouTube, né? É verdade, você é doido e você pode levar a minha tuzã, né? Ele tá bem mesmo. Se eu saísse agora, agora, ele é tudo que você ia. Ele parou, eu acho. Muito bem, gente. Eu não sei, amor, escarada fora de amor. Eu ia ter queimado na cabeça dele, se você tivesse dado mais pra cá, né? É, mas eu queria que eu puxei ele. Pois é, amor, mas se eu não tivesse visto o cara, eu ia apagar a cabeça dele. Eu ia apagar a cabeça dele. Olha, porque se eu ia tomar mais pra cá, né, amor? Ia passar por cima da cabeça dele. Não foi a cabeça que eu tava dando pra ti? Eu puxei lá. Eu fui a pereia pra graça, não foi a graça. A graça, não dá pra pereia aí. 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 Obrigado.